Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vou fazer uma arte, literalmente uma arte, nunca fiz, vou fazer hoje, então eu espero muito que dê certo, porque senão vai dar merda. Então ó, vou virar aqui a câmera, vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer. Gente, lembrando, eu nunca fiz, eu nunca limpei meu sofá desse jeito, é a primeira vez, vou limpar do jeito que eu acho que vai ficar bom, então é isso. Então, vou rodar aqui a câmera, vou mostrar pra vocês. Ah, e antes de tudo, se vocês são novos aqui no canal, já vai se inscrevendo, deixando aqui o like, curtindo, comentando, compartilhando. E comenta aqui embaixo, como é que vocês limpam o sofá, me dá uma dica aí, porque do jeito que eu vou limpar é a primeira vez, então eu não sei se vai dar certo, tá? Então me diz aqui como vocês limpam, tá bom? Então bora pro vídeo. Então gente, se vocês repararem, ó, meu sofá, ele é aqueles retrátil, né, eu já puxei aqui, agora se você, esse aqui não é mancha não, tá? É que depende do jeito que você passa a mão, ó, ele muda de cor. Mas enfim, mas isso aqui, ó, isso é sujeira de doce de pizza, aqui, ó, se você reparar, tem bastante lugar que tá sujo, ó, então eu vou tentar limpar ele. Aqui, ó, tem uma mancha, ó, aqui sim é uma mancha, ó, derramou, não sei se foi suco, eu não sei, mas se você reparar, tem uma mancha, ó, que eu não sei como que faz pra melhorar pra vocês, mas enfim. Do lado de cá, ó, ó, aqui, aqui, tá todo cagado, então eu vou tentar limpar, e o que que eu fiz? Nesse pote aqui, tem água e detergente neutro, só, nada mais. Aqui, água e amaciante, é que eu não misturei daí, ó, tá assim ainda, ó, então eu separei minha escovinha véia e um pano véio. Então, agora eu vou fazer o quê? Eu vou pegar, vou limpar primeiro lá, esfregar, eu já venho com o pano já limpando, pra ir assim. Eu vou abrir a janela aqui, né, pra ventilar, e Deus queira que dê certo. Então, bora. Agora deixa eu achar um lugar pra pôr vocês e vou começar. Então, bora. Agora deixa eu achar um lugar pra pôr vocês. Gente, ó, limpei ali esse braço, essa parte aqui. Ainda falta essa parte e aquele braço, mas eu já tô cansada, cansada, suando, Jesus, tá quente. Então, olha, eu ainda reparei que ainda tem alguns lugares que ainda não ficou 100% limpo. Mas é um detalhe, é a primeira vez que eu tô fazendo isso, se der certo, beleza, se não der, não tem problema, que se precisar mesmo, eu peço, peço não, né, eu contrato aqui os negócios pra limpar. Se der, se der, se não der, se não der, não tem problema também, gente. É, não tem, como é que é, não vou me apegar a isso. Mas, enfim, essa parte já foi. Agora eu vou mexer com essa parte aqui, ó. Tô suando. Bora. E aí E aí E aí E aí E aí A gente conseguiu finalizar o sofá, graças a Deus. Cara, como cansa, pra vocês passarem bem rapidinho, né? Mas aqui, olha, foi sual. Tô com a testa até brilhosa, ó. Mas, enfim, como eu falei pra vocês, primeira vez que eu tô fazendo. Não sei se vai dar certo. Se der bem, se não der, amém. Então, vou mostrar pra vocês como tá. Ainda está molhado, pera aí. Ó, gente, ele tá bem molhado, você consegue ver a diferença. Aqui na frente eu não limpei, ó. Aqui, ó. Pode ver que aqui é assim, ó. Mas aqui não, daí você vê a diferença. Do mais um molhado e não. Então, eu limpei aqui, os dois assentos e lá. Eu não limpei isso daqui e nem aqui na frente porque tá limpo. O negócio era aqui só onde senta e onde coloca as coisas. Gente, tem a impressão que tá meio assim, manchado, mas não é. É que você passa de um jeito, passa de outro e fica meio... Os pelinhos, sabe? Fica assim. Então, ó, tá limpo e está molhado. Assim que ele secar, eu venho mostrar pra vocês o resultado final. Já até deixei a janela aberta, amarrei ali a cortina pra não atrapalhar o vento. Que tem pouco, mas tomara que dê certo. Aqui parece que já começou... Tá, é. Começou a secar, mas mesmo assim tá bem úmido ainda. Mas enfim, ó. Por enquanto estamos assim. E rezar que seque. Ai, pai. Então, é isso. Depois eu volto com vocês com o resultado final, tá bom? Gente, olha só como ficou esse sofado. Pois vocês acreditam que ele ficou bom? Tá certo? Tem algumas manchinhas ainda em alguns lugares assim que ficou? É que agora não vou conseguir mostrar. Tipo, aqui, ó. Tá vendo, ó? Essa mancha aqui. Tem outra aqui, outra aqui, ó. Mas pouquíssima. Esse aqui não é, ó. É o... É o passar da mão que marca, ó. Tá vendo, ó? Mas ficou perfeito. Perfeito. Eu achei que não ia dar tempo pra secar. Porque olha só esse tempo. Eu achei que ia ficar bom o dia. Mas olha só. Mas graças a Deus, secou. Então, gente, olha só. Nem acredito. Gente, tô vermelha assim, ó. Que eu fui no mercado e voltei... Fui de carro, né? Que o regime levou. Só que ele foi trabalhado e eu voltei a pé. Por isso que eu tô assim, vermelha de calor. Tô suando, suando, suando. Mas são detalhes. Isso é vida. Então, ó. Ficou perfeito o sofá. Ficou limpinho. Eu achei que não ia dar certo. Mas graças a Deus, deu certo. Ficou limpo, cheiroso. Então, posso fazer mais vezes. Então, tá aprovado o meu jeito de limpar. Graças a Deus, deu certo. Fiquei preocupada. Vou falar a verdade pra vocês. Eu fiquei preocupada. Achei que ia dar zica. Achei que ia estragar. Mas deu certinho. Deu tempo de secar. Agora pode chover. Pode chover que eu não ligo, não. Então, é isso. Agora eu vou descansar. Então, muito, muito obrigada por vocês terem assistido até aqui. Se vocês gostaram, comenta aqui embaixo se ficou bom. Se vocês gostaram ou não. Enfim. Espero muito que vocês tenham gostado. Se inscreve aqui se vocês são novos. Deixa aquele like. Curte, comenta, compartilha. E é isso, pessoal. Beijão pra cada um de vocês. E até os próximos vídeos. Tchau.